O Vitor citou um tema que a gente vai mostrar agora, com uma reportagem do Samir, do PVC, a respeito da quitação da Arena Corinthians, que é um tema que tem sido muito falado nos últimos dias. O Samir trouxe essa informação na coluna dele a respeito da conversa e da reunião que houve. O Corinthians, inclusive, divulgou um comunicado falando que o Corinthians recebe o presidente da Caixa e encaminha a quitação da Neoquímica Arena, recebendo o presidente Carlos Vieira, que nos honrou com a visita da Neoquímica Arena. Tenho aqui a foto dele com o presidente do Ilho Monteiro Alves. E o Samir fala a respeito de uma reunião que foi feita do presidente da Caixa ao Corinthians para alinhar essa quitação da Arena, que é um tema polêmico e que compromete muito as finanças do Corinthians nos últimos anos. Há tempos o Corinthians não tem o dinheiro da bilheteria porque repassava tudo direto para tentar diminuir esse valor que é astronômico. E agora chega essa situação para quitação. Segundo a apuração do Samir, o Corinthians comprou um precatório no valor de 369 milhões de reais, pagando cerca de 20% desse valor. E com isso, a atual diretoria comemora o que já considera a quitação da Arena Corinthians. Como é que você viu esse assunto, Pebe? Eu acho que eu preciso ter cuidado, porque é semana eleitoral, não é na eleitoral. Por outro lado, eu não enxergo isso como uma questão eleitoreira. Eu acho que é uma solução que o Corinthians precisava dar há muito tempo, precisa dar há muito tempo. Acho que dá um debate na sociedade, da maneira como está sendo construída essa quitação, de você comprar os precatórios e pagar 20% do valor total, e vender e entregar o valor do name right para quitar os outros 300 milhões de reais. Então, tem uma questão política inevitável. O presidente Duílio Monteiro Alves foi visitar o presidente da República, o Luiz Nascimento da Silva, e daí você passa a mão no telefone e fala assim, ó, preciso que você cuide desse assunto para mim. Vai cuidar do assunto. O presidente da República tem essa influência em qualquer presidente da República, não é o presidente da República por ser cuide de chão ou não, você pode passar a mão no telefone e falar assim, escuta, preciso que você dê atenção para esse assunto. Não significa você dizer, resolve aí. mas dê uma atenção e vê o que você pode fazer. E a questão passa pelo aspecto político. Agora, de fato, quando você tem essa decisão anunciada, se não for assinada na semana da eleição, é igual inaugurar a obra inacabada, em semana de eleição, para governador, por exemplo. Vamos lá inaugurar o BRT, que está pela metade. Faz a semana de inauguração, faz festa, solta fogos, e o bichinho continua sem funcionar para atender a população. Então tem que atender a população. É, esse aspecto eleitoral, mesmo que eventualmente não tenha, é inevitável fazer essa ressalva, porque o Corinthians está pertíssimo, né? Inclusive, o Samir trouxe, semana passada, informação da mudança da data do jogo contra o Bahia, exatamente pelo motivo que o PVC acabou de lembrar, mudando de dia para não encavalar com a eleição. Mas essa questão dos valores, PVC, é algo que está sendo muito criticado, né? O que você citou, desses 369 milhões, e outra parte usando o naming rights. Fica uma sensação de que poderia ser feito de uma maneira melhor, ou com mais calma. Como é que você viu essa parte do valor a ser pago pelo Corinthians? Eu não tenho como falar do ponto de vista da Caixa. Sim, é um dinheiro público, a Caixa é um banco público. Então você tem um aspecto político nessa questão, mas eu tenho que me aprofundar um pouco mais para entender a questão do precatório, para entender quanto o Estado perde, quanto de dinheiro público se desperdiça nessa operação. Quanto essa operação não é usual? Eu acho que existe... Você vai pegar... Não é o caso do Corinthians, não é o único caso. Por exemplo, a Arena da Baixada, hoje Liga Arena, foi feita a partir de uma tríplice, de um financiamento tripartite, que teve dinheiro do governo do Estado, dinheiro da Prefeitura de Curitiba e dinheiro do Atlético Paranaense, e quem ficou com 100% do Estado foi o Atlético Paranaense. Isso pode ser bom para a população local? Talvez. Talvez. Do ponto de vista do Corinthians, não tem dúvida que... Desde que se assine isso. E pela transparência, é importante que se assine antes do sábado, para não ficar esse aspecto de obra inacabado. Por causa da eleição que está aí. E vou falar com mais gente para trazer uma opinião mais direta sobre quanto o dinheiro público é desperdiçado desta maneira. Tranquilo. Ao longo da semana, ou até ao longo do mês, teremos tempo para tratar com mais calma também desse tema, que é um tema importante. E o Samir traz detalhes na coluna dele aqui, no UOL Esporte. PVC, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Obrigado a vocês. Em Rio de Janeiro. É isso. 021 PVC vai acompanhar no Maracanã Brasil e Argentina. Você que nos acompanha, a gente agradece sempre. Deixe seu like, se inscreva no canal do UOL Esporte. Já passamos a meta de um milhão, mas a sua audiência é sempre mais do que bem-vindo amanhã. Então, em Brasil e Argentina, a gente fala mais desse jogaço. Valeu, gente. Boa semana.